Olá, seja bem-vindo ao canal ProfitWheel. Vamos ver a questão do ENC 2022 Underline 2, a questão de número 7. Vamos lá? Uma tripla pitagórica é uma tripla de inteiros positivos, A, B e C, tais que A² mais B² é igual a C². Hum, parece que nós falamos isso, já vimos isso, como Pitágoras, é a tripla pitagórica. Mostra que para quaisquer inteiros M maior que N, maior que 0, os números M menos N², 2 vezes M vezes N, mais M² mais N², formam uma tripla pitagórica. Bom, como ele afirma aqui, no início da questão que M é maior que N, está vendo? M é maior que N, fica, é fato que M² mais N² passa a ser o maior número, né? Então, nós temos aqui, que aqui você tem M² menos N² e 2MN. Então, é plausível que o valor de C seja esse cara, esse aqui pode ser o B ou o A, tanto faz, e esse aqui vai ser o A. Então, nós queremos sair dessa expressão, A² mais B² mais C² e chegar no C². Então, a ideia nossa é chegar aqui, ó, é sair de A², que significa o A, M² menos N² elevado ao quadrado, mais mais o B. Quem que seria o B? 2MN 2MN elevado ao quadrado e devemos chegar no resultado final de M² mais N². Então, no final, vou ter que chegar numa situação como essa. M² mais N² elevado ao quadrado. Tem que chegar nisso. Então, vamos desenvolver e chegar naquela expressão lá. Então, a primeira coisa que nós temos aqui vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E depois, 2MN² vai ficar 4M² N². Aqui um detalhe é o quadrado do primeiro, então fica M² ao quadrado e aqui N² ao quadrado. Observe que M² ao quadrado vai dar M à quarta. Aqui, 2M² N² mais 4M² N² vai dar mais 2M² N² e mais M à quarta. Ora, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E isso vai ser exatamente o M² mais N² ao quadrado, que é exatamente o que nós queríamos chegar, que é a letra C. Olha lá. Então, nós partimos dessa expressão que era o A² mais essa expressão que era B² e chegamos exatamente no C². Então, essa é a letra A. A letra B é possível provar que toda tripla pitagórica pode ser escrita da forma acima? Então, ele não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Então, é possível provar que toda tripla pitagórica pode ser da forma acima? Então, ele está falando que é possível. Usando esse fato que é possível, mostra que em toda tripla pitagórica sempre há um múltiplo de 4. Então, nós não temos que mostrar que os três números são múltiplos de 4. Basta mostrar que é um só. Então, vamos supor, por exemplo, que m e n esses dois termos que tem aqui na situação de descrito no exercício são ímpares. Mas, mas por que envolve isso? Agora, vamos pensar. Ora, se nós temos aqui se esse cara for par e esse cara for par par com par dá par vezes par vai dar 4 múltiplo de 4. Pronto, já chegou na relação. Se esse cara for par, ímpar, esse cara for ímpar, né, aqui é impossível aparecer o múltiplo de 4. Pode ser que apareça aqui. Pode ser que apareça aqui, mas aqui não. Então, a ideia é justamente falar sobre a paridade desses dm e n. Por isso que eu coloquei primeiro, vamos imaginar que m e n são ímpares e verificar se essa expressão ela é múltiplo de 4 ou se essa é múltiplo de 4, já sabemos que não é, ou se essa é múltiplo de 4. Uma delas sendo, já resolve o problema. Então, vamos colocar como m sendo 2k1 mais 1 que é um número ímpar e o n como 2k2 mais 1 como outro número ímpar aonde k1 e k2 pertencem a z. Vamos testar aquela primeira expressão. m² menos n². Se o m é... Antes de colocar o valor da expressão, vamos fazer o seguinte. Isso aqui pode ser exatamente a diferença dos quadrados. Então, vai ser m menos n que multiplica m mais n para facilitar a nossa expressão e facilita bastante. Por quê? Aqui vai ficar 2q 2k1 mais 1 menos 2k2 menos 1 porque aqui vai ficar o menos n e menos n fica menos 2k2 menos 1, né? Que multiplica 2k1 mais 1 mais 2k2 mais 1. Observe que esse mais 1 com esse menos 1 vai embora e sobra 2k1 com 2k2. É menos, mas não vai fazer diferença. Eu posso colocar o 2 em evidência e ficaria o k1 menos o k2. Eu coloquei em vermelho exatamente a expressão que eu preciso. Você vai ver por quê já já. Aqui, 2k1 com 2k2 e aqui mais 1 com mais 1 vai dar mais 2. Perceba, observe que aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Então, já tem o 2 da primeira expressão. E vai ficar o k1 menos o k2. Aqui eu posso colocar o 2 nessa segunda expressão em evidência. Vai ficar k1 mais k2 mais 1. E aí, 2 vezes 2 vai ser 4 e toda essa expressão aqui k1 menos k2 que multiplica k1 mais k2 mais 1. Tudo isso é uma constante que eu chamo de k' provando, então, que m² menos n² é múltiplo de 4. Então, na primeira situação que nós vimos de m e n sendo ímpares, nós pegamos o primeiro número m² menos n² e mostramos que ele é múltiplo de 4. Nós temos que mostrar que em toda a tripla pitagórica escrita na forma de cima na forma acima pelo menos 1 é múltiplo de 4. Foi o que nós fizemos. Agora, a gente vai fazer a seguinte ideia. Vamos supor que um deles seja a par. Não interessa a qual. Eu vou apagar só essa partezinha aqui e fazer a mesma ideia para manter a solução. Então, vamos colocar aqui que m e n não e mais ou n são ímpares. Então, quando você coloca essa termologia ou significa que um deles é ímpar. Então, a gente vai fazer a seguinte ideia. Vamos colocar se o m for ímpar. 2k1 mais 1. Então, nessa situação, o n é par. se o m for par. Então, vamos colocar que o n vai ser ímpar. Veja que eu coloquei k1, k2, k3, k4 só para não ficar repetindo as expressões anteriores. É bom escrever que vou colocar aqui, né? k1, k2, k3 e k4 pertencente aos inteiros. Aí, eu poderia fazer, começar aqui, mas eu observo esse número aqui, olha. Porque, se eu tenho que provar que eles são múltiplos de 4, eu não vou trabalhar com esse. Porque, já que eu tenho este 2 aqui, e se um desses dois aqui for par, então, o resultado desse número vai ser múltiplo de 4. Eu tenho só que escrever isso para ele. Lembre-se que é uma prova. Então, observe o que eu vou fazer. Vou partir do 2mn, 2, escrever nessa parte de baixo aqui, ó, 2mn, 2, 2k1, mais 1. Aqui eu não vou mexer. Vezes 2k2. Aqui eu vou mexer. Vou pegar esse 2, que está aqui, e esse 2 e juntar. O que vai dar um 4. E vai ficar 2k1, mais 1, vezes o que? k2. Isso aqui eu vou chamar de como se fosse um k'. Portanto, é múltiplo de 4. E se em vez do m, do... Aqui foi o m sendo ímpar. Se em vez do m ser ímpar, o n ser ímpar, não vai mudar. Tem que mostrar. Então, 2 que multiplica 2k3, vezes 2k4, mais 1. Não vou mexer com o segundo, não vou mexer com o primeiro. 2 vezes 2, seria o 4, né? E fica o k3, 2k4, mais 1. E aí, isso aqui tudo, né? Chamaria de um k'', só para diferenciar o de cima. Então, você mostraria que é múltiplo de 4. Ou seja, 2mn é múltiplo de 4 nessa situação de m ou n sendo ímpar. Poderia fazer a outra, mas essa daqui, talvez, pelo fato de ser mais, só vai gerar complicações. e você tem que mostrar que pelo menos um deles é múltiplo de 4. Você chegar na situação que dois são múltiplos de 4, bom, mas isso não precisa. Tem que mostrar que um é. Então, nós sempre observamos sempre a relação. Uma coisa aqui no próprio mate, não fica parado, começa a fazer a questão. Você sabe mais do que você imagina. Começa a rascunhar, a fazer. se você chegou aonde você está e você fez as disciplinas, as 4 disciplinas, você sabe mais do que você imagina. Faça as questões. Comece a escrever que vai sair as coisas. Eu garanto. Beleza? Lembre-se que juntos somos mais fortes. Até a próxima. Obrigado. Se inscreve no canal. Curta o vídeo. Aciona o sininho para conseguir explicações como essa por direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes. Sempre. Obrigado. Galera, beleza? Meu nome é Larissa Solaira, eu tenho 23 anos e atualmente eu moro em São José dos Campos. Bom, além de ser exalada no Tio Will, eu trago ótimas recomendações para você estudar. Está com dúvida na matemática e tem uma didática com qualidade? Então bora aqui. esse é o canal certo. Tchau, tchau.